Ah, primeiro o próprio moto vai cair, vou soltar, tá, aham, isso aqui não é mais rápido, vamos ver se ele sai da cadeia, gente, os cachorros estavam presos lá dentro, vocês não tem noção da carne nisso que tá, isso aqui não, olha isso aqui, olha os lá atrás de medo, o perigo é meio dado, sabe, vem pra comer, 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 todo mundo vem. Olha o tamanho da unha dela, ela tá chorando, olha que dó, ela tá chorando, ela tá chorando, ela tá chorando, é, a cachorrinha tá chorando. Oi, gente, ontem, quando a gente for para pegar a cachorra, nós chegamos na janela, que eu não vou nos tocar aqui, a gente pegou e assolou o povo, aí pronto. Conta uma coisa pra mamute, conta uma coisa. Conta uma coisa.